Música Quando ela sai do banheiro, ela está carente, estava com fome Falou do cheiro do feijão, ela tirou uma louva e a bota com a fita do feijão Está tão caro, não pareceu esse jeito que é Vem com a bota aí Ela falou do feijão que está caro, falando desse jeito que é, é delícia Ela falou assim pra mim, ela falou assim pra mim Eu falei, nega, você quer um pouquinho do meu feijão? Você quer um pouquinho do meu feijão? Ela falou não, eu quero a coisa mais gostosa e saborosa Eu falei, eu tenho que dizer que é uma hora dessa gostosa Ela falou ovo, eu falei toma, até de manhã Ovo, 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 ovo toma, ovo toma Ovo, 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 o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL